Oi pessoal, como hoje tá frio, vim trocar as roupas das minhas bonecas e das bonecas da Bianca. Que a gente divide tudo, né? E ela tá cuidando dessa neném, ela tá até abraçando a neném. Tá com cocô? É! Gostou dessa boneca. Daí tem esse pacotão, que tem roupas pra elas e vamos abrir. A cabeça dela não tem gosto bom. Primeira roupa. É dessa boneca aqui. Essa daqui aqui também é dessa boneca, é da outra. Dois sapatos. Tem roupa que é de uma outra boneca, mas serve pra pôr nessa. Esse vestidinho é dela também. Ah, é um chapéuzinho. Acho que eu vou pôr em alguma. Se couber. Tô achando que é isso que tem. Tem um pentezinho. Aqui. Tá bem, é que é abraçando a boneca. Então, bora tu lá vestir os bonecos. Primeiro, vou começar... A gente começa pro copo. Deixa você cuidar dessa neném, né? Toma aí, neném. Pra você cuidar dela. Tô com a neném. Saúde! Essa era a roupa dela. Essa era a roupa dela. Ah, e também eu vou tirar a sandalinha. Só que eu vou tirar depois. Tá vendo? Pode, pode. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Eu dou, eu dou. Eu dou ali, ó. Ó, ó, ali. É, ela me tem, né? Já mais um dia ela me tem. Fala. O que que foi, filho? Você quer um leite? Ela quer um leite? Vê se tem totô. Ih, só passa a boneca. Posso? Sapato? Eu ia colocar em você. Se você não nascesse, diga, Antônio. Essa boneca, ela veio com isso? Ei, é, eu acho que essa boneca, ela veio com essa roupa. Eu não tenho tanta certeza, né? Não, não. Olha, sabe como é que ela já ficou aqui, ó? Deixa eu só puxar o vestido pra baixo. Ficou assim, certo? Daí, ainda tem o coletinho. Não, não é pra comer o pente. Nem o sapato. Nem o pente. Fala que ela coça meu dente. Fala que ela coça meu dente. Tá coçando. Vem. Essa boneca, ela ficou assim. E eu tava querendo pôr o chapéu. Só que ela tem muito cabelo. Eu não sei. Mas ela tem cabelo muito lindo. Então, agora a gente vai ter que trocar de boneca. Tá fugindo? Ó, troca de boneca. Se me dá essa... Pode trocar. E pega essa daqui. Ah, não. Faltou uma coisa. Cadê? Cadê o sapato? Era só um sapato que eu tinha pegado? Eu acho que é. Não, tinha dois. Ela arrancou o negócio da... Eu peguei dois, eu juro. Ó, não. Não é pra comer isso. Ele tá nos cantos aí, ó. Cadê, Bia, com o sapato? Cadê o sapatinho da Bia? A bonequinha? Cadê? Ah, tá aí os dois. Ó, você não achou o sapato. Ah, acho que lá. Então, pessoal. Já montamos a primeira bonequinha, ó. Já tá com até tênis. Chique, né? Vou deixar ela aqui deitada, né? E vou guardar... Eu vou ver se cabe esse daqui no perinho dela. Se não caber, eu couber ou caber? Couber. Se não couber, eu pego o outro sapatinho que tem aqui. Obrigada. Essa boneca, ela veio com uma caixinha na cabeça. Daí eu deixei a caixinha guardada. Só que eu esqueci onde tá. E seu quarto tá nem bagunçado, né? Não, nem um pouco. Ah, daí agora. Eu até coloquei nome, porque eu nomeei ela de Alice. Daí eu fiquei com medo de esquecer de escrever que é Alice. Tá bom? Comer esse pente, né? Já te devolvo a sua boneca. Até escrever aqui atrás, Alice. Agora eu peguei essa saia, só que eu não sei o porquê eu peguei ela. Só que eu não vou usar a parte, não. Olha só. Você acha que eu coloco nela por cima, por baixo ou não? Não coloca. Por baixo. Deixa eu tocar, só bebe. Deixa eu tocar, só bebe. Deixa eu tocar, por baixo ou não. Já vou começar a bater. Ficou pronto. Agora só falta ver se cabe no fazendal. Eu acho que não vai caber. Ou se couber vai ficar folgado. Deixa ou tira? Tira. Não precisa de tanto folgado. Vou pegar um outro papel. O que você está comendo? Cabelo? Vamos ver se cabe. Se não couber não tem sapatinho para ela. É, não cabe. Não temos o sapato também certo. Então vai ficar sem mesmo. Fica sem. É um bebê. Deixa o tênis dela. Agora dá para fazer um vídeo você tirando os negócios que tem dentro desse saco, né? Sacola. Sacola. É, também não cabe nela. Então agora eu vou guardar esse. Esse sapato e essa boneca. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar mais um vídeo mostrando tudo que tem dentro dessa sacola. E até a próxima vez. E até a próxima vez.